Nosso tema hoje é YOLO. YOLO é o nosso tema, acredita? Foi esse o tema que eu recebi, o YOLO. Sabe o que é isso? Alguém já ouviu esse negócio? Faz um barulhinho aí se você conhece essa expressão. YOLO é uma sigla que significa You only live once. Só se vive uma vez. Esse lema tem aparecido para todo lado. Se você acompanha redes sociais, em particular, se você acompanha essas que têm Reels ou TikTok, essas coisas assim, você já deve ter ouvido uma musiquinha que aparece em alguns vídeos. Sempre são vídeos de gente fazendo umas coisas incríveis. Ou pulando na montanha, ou pesca submarina, ou subindo não sei aonde, perigoso, pulando de paraquedas, ou num lugar bonito, relaxando. E a musiquinha diz assim, um dia você vai deixar esse mundo para trás. Então, viva uma vida que você vai se lembrar. Sabe qual é a musiquinha? Eu não vou cantar, eu não tenho coragem. Mas você sabe qual é, né? Someday you'll leave this world behind. So live a life you will remember. Aí é essa mesmo, vocês conhecem. Isso mesmo. Então, essa musiquinha, ela é meio que esse lema do YOLO. Cara, você só vai viver uma vez. É só isso a vida, é só uma. Então, viva uma vida que você se lembra. A ideia é, a vida é uma só, amigo. E você não deveria desperdiçar. E sabe, gente? Eu concordo plenamente. Pô, mas como assim, pastor? Acho que quando te pediram para falar de YOLO, era para falar contra. Só falar a favor, cara. É. Mas, espera aí. Não do jeito que talvez esse mundo ensine. Porque tem dois jeitos de ser YOLO. De viver a vida assim. Você só vive uma vez. Tem dois jeitos. O primeiro é, vou viver uma vida louca. Porque, assim, estou nem aí. Só vou viver uma vez. Vou pular do prédio. Vou usar tudo o que eu quiser. Vou fazer o que eu quiser. Sem freio algum. Essa é uma forma. Talvez você esteja tentando isso. Ou você conheça gente que está tentando isso. Tenha as mais sensacionais experiências possíveis. Tente de tudo para que a vida valha a pena. Esse é um jeito. Mas esse jeito não funciona. Então, eu vou falar para vocês hoje por que não funciona. E aí, com isso, a gente vai pensar sobre qual é o jeito de pensar só tem uma vida que vai valer a pena. Tá bom? E a gente vai fazer isso a partir do livro de Eclesiastes. Se você tem a Bíblia aí, abre comigo. do livro de Eclesiastes. Abre aí, vai. Salmos, provérbios, Eclesiastes. Essa é a ordem. O livro de Eclesiastes, ele é um livro um tanto mal compreendido. Talvez você já tenha lido, talvez não. Mas talvez você tenha lido Eclesiastes e ficado achando assim cara, que livro esquisito. Ele ensina uns negócios assim. Parece que quem escreveu esse livro estava de mau humor ou estava revoltado com a vida. Quem escreveu esse livro escreveu numa segunda-feira na hora de ir para a escola. Um negócio desesperado. Esse livro, ele é um livro, na verdade, que não é um livro projetado para ser mal-humorado, não. Ele é um livro que nos é dado para salvar as nossas vidas. E tem duas expressões que eu quero que você aprenda para quando você for fazer as suas leituras em Eclesiastes. A primeira delas é debaixo do sol. Debaixo do sol. Essa expressão aparece muitas e muitas vezes. Salomão fala a vida debaixo do sol ou debaixo dos céus. Quer dizer a mesma coisa. E com isso, Salomão insiste em dizer para a gente que quando a gente tenta achar o sentido da vida só vivendo aqui, debaixo do sol, só no mundo aqui, sem levar em consideração Deus e a eternidade, a gente só se frustra. Então, quando você encontrar-se debaixo do sol, tenha isso em mente. A segunda coisa que você precisa saber é uma expressão chamada tudo é vaidade. Lembra que quando você lê Eclesiastes, o autor fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O tempo todo aparece esse termo. Quando a gente pensa em vaidade, a gente costuma pensar assim na moça que antes de ir para a conferência, antes de ir para a CC, ela fica em casa lá, horas e horas no espelho, se achando linda, se preparando para ir, assim, vaidade. Não, não é isso. Vaidade usada aqui é um termo que diz respeito a algo que some na mão, uma espécie de um vapor. Algo que se você tentar agarrar vai desaparecer. Algo que se você tentar fazer disso, a vida vai sumir na sua mão. É que nem tentar agarrar fumaça. Já tentou agarrar fumaça? Estocar vento? É impossível, você não consegue fazer essas coisas. Some, desaparece. Então, Salomão, ao longo do livro de Eclesiastes, vai repetidamente tentar tirar as nossas ilusões acerca do que é viver uma vez só e ter as coisas boas da vida. Prepare-se. Salomão quer salvar a sua vida. E a gente vai dar uma passeadinha com ele em alguns lugares do livro para que eu, junto com Salomão, tire a sua ilusão de onde está a vida. A primeira ilusão que você precisa perder nessa noite é a ilusão de que a vida está no conhecimento. Vai aí para o capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 13. São muitas as pessoas que dizem que a vida consiste em aprender no conhecimento, na educação, e nós somos a favor de conhecimento e educação, mas, olha o que Salomão diz. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho o trabalho e impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Tenta correr atrás do vento aí, seus amigos vão ver, o que quer fazer? Quer pegar vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Salomão começa aqui a tentar tirar as nossas ilusões acerca de que a vida seja acerca do saber, do conhecimento e a humanidade em grande parte vai atrás dessas coisas. Lembre-se, há uma forma correta de buscar entender o mundo em honra a Deus? Sim. Ele não está dizendo que não há valor no conhecimento. Ele não está dizendo que não há valor na sabedoria. Mas ele está dizendo que se você achar que a vida consiste nisso, você vai se frustrar. Porque você, quanto mais você souber, mais você vai perceber que te faltam coisas. Sabe aquela pessoa cheia da verdade que acha que entendeu todos esses mistérios? Essa é a pessoa que menos sabe. Quanto mais você aprende, mais você vê que falta muito ainda para você chegar longe. Sabe, queridos, a humanidade tem crescido em conhecimento. É óbvio que hoje, em 2022, a gente sabe muito mais do que nossos avós sabiam. Nós, eu digo, a raça humana como um todo. A gente sabe muito mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente está resolvido em nossos problemas. A gente passa por epidemia, por guerra, por coração partido. Apesar de todo o nosso conhecimento. Talvez você seja uma pessoa com grande orgulho do seu saber, da sua inteligência. E sabe, muitas vezes, os jovens entrando na faculdade colocam a sua esperança de ter algum sentido na vida nisso. Em obter o reconhecimento dos homens e botar um pedaço de papel com o seu nome e o símbolo da universidade na parede. Ah, quando eu tiver o meu diploma, as pessoas vão ter que reconhecer que eu sou especial. Ah, quando eu tiver meu mestrado, meu doutorado, quando eu for alguém. Mas, quando você vai avançando na vida, como Salomão, o escritor do livro, fez, e a Bíblia descreve Salomão como o homem mais sábio que já andou pela Terra, você começa a ver que isso não resolve mesmo. Que tem muita gente com mestrado, com doutorado, com grande currículo acadêmico, mas que não entende nada da vida. E que é um tolo. E, por favor, a gente não está falando aqui de alguém que desdenha do conhecimento porque não tem. A gente está falando de alguém que tem mais do que todos nós. E que, tendo mais do que todos nós, pode dizer para você isso é poeira, isso é fumaça. Se você acha que a vida consiste em buscar o conhecimento, amigo, você vai só se frustrar. É muito fácil deixar que cursos acadêmicos, ou que o conhecimento da vida, a sabedoria popular, o conhecimento das ruas, ou qualquer coisa assim, sirva de base para a gente achar que a vida vai ser resolvida nessas coisas, mas, na verdade, não. Salomão diz, no verso 15, aquilo que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. O que é torto não se endireita. Esse mundo é torto. Esse mundo é quebrado por causa do pecado. E o que tem adiantado milhares de formandos todos os anos em medicina, engenharia, administração, enfermagem, direito? Nosso país continua torto. Ah, melhora isso ou aquilo, aqui e acolá. Sim, mas as pessoas ainda fazem as mesmas bobagens que faziam 50 anos atrás. As pessoas se vendem pelas mesmas coisas, as pessoas se enganam com os mesmos caminhos. Todo esse conhecimento não tem resolvido. Você tem conhecimento para resolver vários dos problemas da sua vida, mas não tem adiantado. Eu sei, por exemplo, muito bem o que eu preciso fazer para perder uns 15, 20 quilos que eu preciso perder. Não é falta de conhecimento. e eu queria poder dizer que é falta de tempo, mas é falta de outra coisa. De ânimo, de vigor, de vergonha. Coisas tortas aconteceram na sua vida, coisas que você fez, coisas que fizeram contra você, coisas que serão feitas e elas aconteceram apesar de todo o conhecimento que você tem, apesar de todo o conhecimento que os outros têm, apesar de todo o avanço. no verso 15 Salomão trouxe uma ideia dolorida, ele fala o que falta não se pode contar. Como assim? O que falta nem se pode contar. Ela fala de uma verdade muito pesada. É a verdade de que você sequer imagina aquilo que você não sabe. Muito mais nos escapa do que aquilo que a gente tem. Sabe-se muito pouco. Nós perdemos 100% do tempo que nós não temos. Nós perdemos 100% das experiências que não tivemos. Perdemos 100% do dinheiro que nunca ganhamos. Perdemos 100% dos amigos que nunca fizemos. E 100% das oportunidades que a gente nem percebeu que estavam na porta. Nós nem imaginamos o que nos falta. Não é engraçado quando a gente olha para gerações passadas e a gente pensa como é que essa turma vivia sem isso? Já aconteceu contigo? Por exemplo, eu olho para o passado 100 anos para trás 150 anos e eu falo assim como que as pessoas viviam sem geladeira? Como que a coca ficava gelada? Como? Não sei. Só tomava coca quente? Como que era isso? Para a gente é impensável mas a grande parte da humanidade viveu sem isso e eles nem imaginavam o quanto fazia falta. Vários de vocês já nasceram na chamada geração digital revolução digital e vocês nunca viveram no mundo sem fotografia digital? Eu vivi e foi uma loucura quando começou esse negócio de máquina que tira foto digital e tal. Mas sabe que daqui a 150 anos as pessoas vão olhar para o pessoal que participou da Consciência Cristã 2022 e vão falar gente como que eles viviam sem sabe o que? Claro que não sabe a gente não tem como saber mas em 100 anos vai ter algo que eles vão ter que eles vão falar assim aquela turma da idade da pedra viviam sem o que nos falta a gente não pode nem contar a gente nem imagina mas a gente acha que a gente tem tudo a gente acha que a gente está no ápice de tudo mas há coisas que nos faltam que a gente nem imagina que faltam e todo o conhecimento do mundo não tem resolvido isso mas pior do que não resolver o conhecimento muitas vezes piora as coisas sério? piora? é! é o que ele diz aí olha no verso 16 disse comigo eis que me engrandeci e superei e sobrepugei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém com efeito o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia e vim a saber que também isto é correr atrás do vento por quê? lê comigo porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza lembra na quarta série quinta série que você estava com preguiça de fazer problema de matemática e a professora falava assim vamos pensar não dói lembra dessas conversas fiado? o que Salomão está dizendo é que pensar dói demais pensar dói aprendizado traz consigo dores você já notou quando a criança começa a descobrir alguns de vocês eu não sei talvez tenham filhos sobrinhos priminhos irmãozinhos você já viu quando uma criança começa a descobrir que o mundo é mal quando pela primeira vez a criança se dá conta que alguém mentiu para ela e a criança fala assim mamãe por que ela mentiu para mim? mamãe aquilo que ele falou não é verdade e a mãe tem que dizer eu sei filho às vezes as pessoas falam coisas que não são verdade ou quando alguém chama de um apelido pela primeira vez sofre um bullying uma zoeira alguma coisa as crianças vão crescendo e vão aprendendo e o aprendizado traz consigo tristeza eu por exemplo viveria muito mais tranquilo se eu não soubesse sobre a corrupção que acontece na política brasileira eu viveria em muito mais paz e dormiria melhor se eu não tivesse ideia dos casos de pedofilia do tráfico de mulheres dos horrores da guerra da crueldade a animais eu viveria mais feliz sem saber dessas coisas porque como disse Salomão na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta o conhecimento aumenta a tristeza é estranha essa ideia de na muita sabedoria ver muito enfado e acho que já deve ter acontecido com você quando você descobre um assunto que empolga seu coração e você começa a procurar informação sobre aquilo no Google num livro num vídeo no que for e você começa a estudar sobre aquilo e aquilo lá aquilo brilha seu coração mas um dia para de brilhar você meio que sente que esgotou você diz ah superei esse negócio já porque o conhecimento traz também enfado e traz tristeza e tudo junto alguns acham que a educação vai resolver o problema do mundo e Salomão está dizendo aqui vai nada vai resolver alguns problemas pessoais pontuais vai resolver o mundo não na verdade cria novos problemas a gente avança no nosso conhecimento científico sobre uso da energia nuclear cria coisas boas sim por exemplo máquina de ressonância magnética ou coisas assim cria coisas ruins também estão vendo a gente inventa coisas legais como redes sociais que ajudam tremendamente a gente a se comunicar a ver coisas a manter contato com as pessoas e muitas coisas boas mas quantas dores você tem só por causa de existir em redes sociais tem não tem quantas vezes você já não olhou o instagram de alguém e aquilo estragou o seu dia já aconteceu contigo quando você olha uma foto que você fala não acredito ou quando você vê um comentário e a pessoa respondendo a foto e você fala não acredito e seu coração despedaça antes antes se você queria chamar a jovem para tomar um sorvetinho você só tinha que passar pela vergonha de ligar na casa dela e falar assim ô senhor ronaldo sei lá jose posso falar com sua filha eu quero chamá-la para tomar um sorvete era vergonha e tal era meio que o que eu precisava fazer quando você queria levar a cremosa para tomar um sorvete mas agora agora é pior porque você não precisa falar com o pai dela mas você manda um zap só que o que acontece ela manda o print para as amigas a vergonha é muito maior porque ela olha esse panaca achando que eu vou tomar um sorvete com ele e manda para todo mundo e todo mundo vê e tal então veja todo conhecimento toda tecnologia traz vantagens mas traz novas dores novos problemas então Salomão já disse para você hoje esquece achar que o conhecimento vai resolver que a vida vai ser resolvida por isso não vai mas há outros caminhos que se tentam o caminho por exemplo da diversão vamos ao capítulo 2 aí em Eclesiastes mesmo olha o que ele diz verso 1 disse comigo vamos e eu te provarei com alegria goza pois a felicidade não parece ele cantando aqui a felicidade mas isso também era vaidade do riso disse a loucura e da alegria de que serve Salomão resolve tentar um outro caminho ele decide eu vou encher o meu tempo com alegria com diversão com entretenimento com riso quem sabe isso consiga abafar o choro aqui de dentro e sabe eu acho que você se identifica com isso eu me identifico porque muitas e muitas vezes a gente tenta fazer com que a diversão seja a saída para as coisas que doem tanto não é vocês aí em cima vocês estão aí ainda beleza não é verdade vocês aí de cima quantas e quantas vezes a gente atura um dia difícil na faculdade na escola no emprego quantas e quantas vezes a gente atura as coisas difíceis e a única coisa que alivia o coração é pensar hoje a noite eu vou jogar bola está sofrido aqui mas eu vou jogar bola está sofrido aqui mas eu vou ao cinema está sofrido aqui mas eu vou encontrar com a minha amada eu vou correr no parque eu vou fazer alguma coisa que alivia que desestressa que sai a pressão quantas vezes a semana vai passando com muitas coisas difíceis que a gente enfrenta mas você pensa ah, sexta noite está chegando aí você fica nessa hashtag sextou essas coisas assim ou então o futebol dos amigos de quarta-feira ou o videogame que te espera e você sofre lá no seu estágio lá no seu emprego mas você pensa quando eu chegar em casa eu vou entrar lá no League of Legends eu vou sumir lá por seis horas e eu vou viver de verdade porque parece que muitas e muitas vezes a única parte da vida que vale a pena é essa é a diversão e Salomão tentou isso e ele fala que chega uma hora que você vai se dar conta que não resolve chega uma hora que você vai perceber que não é assim Salomão resolve detalhar mais como ele fez essas coisas verso 3 resolvi no meu coração dar-me ao vinho regendo-me contudo pela sabedoria entregar-me a loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida ele começa falando do vinho Salomão resolveu embarcar num projeto vamos ver se o vinho resolve se a diversão o riso não resolveram se o conhecimento não resolveu quem sabe o vinho resolva e você sabe que ainda é a tentativa de muitos não sabe talvez você já tenha tentado esse caminho talvez você conheça gente que está hoje nesse caminho tentando resolver no álcool ou em outra coisa que traga embriaguez de solução quem sabe um gole uma caipirinha um uísque uma cerveja uma maconha ou alguma outra coisa alivie o coração e me tire dessa realidade tão ruim que eu vivo outros tentam de uma outra forma não se entregar totalmente a loucura mas talvez seja isso que Salomão quer dizer aqui quando ele fala sobre fui regido pela sabedoria há mais de uma forma de interpretar essa passagem alguns sugerem que não é que ele resolveu viver a vida louca mas que ele falou assim eu vou aproveitar as melhores coisas da vida eu vou desfrutar com o meu dinheiro de tudo que eu posso dos melhores vinhos as melhores comidas as melhores coisas vou aprender a apreciar as coisas boas da vida e acho que a gente tenta esse caminho também talvez não com vinho mas com comida com café gourmet com bebidas artesanais com hambúrgueres com o melhor restaurante que o seu dinheiro possa pagar ou saltar de um hobby para o outro colecionar uma coisa para outra são muitas as formas que a gente tenta preencher o coração vazio e a gente faz essas coisas e fala só se vive uma vez YOLO e Salomão está dizendo cara não vai resolver verso 8 provi-me de cantoras e cantoras e das delícias dos filhos dos homens mulheres e mulheres verso 10 tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas Salomão resolve fazer aquilo que quase todos os homens em algum momento da sua vida acharam que seria o céu na terra vou ter uma multidão de mulheres se os meus olhos quiserem eu vou pegar para mim foi o plano dele a ideia de sei lá ser que nem um marinheiro ter um amor em cada porto uma mulher diferente a cada dia quantos já não acharam que isso resolveria o que eu preciso é um corpo quente do meu lado na cama o que eu preciso é de uma outra de uma outra de uma outra e Salomão se fartou de inúmeras mulheres lá em primeira reis a gente tem os números quer ouvir os números que é o que você quer 700 esposas princesas e 300 concubinas vindas da Ásia da África de perto de longe seus olhos gostavam ele pegava para ele ele achava que no sexo na intensidade na variedade nem no prazer físico ele iria encontrar algo duradouro ele iria encontrar algo que ele entendesse essa é a resposta da vida mas logo ele percebeu que se uma mulher não vai saciar o coração não serão 50 e não serão 500 porque ele está procurando em algo criado o que só o criador pode dar talvez seja isso que você tem buscado seja ao consumir pornografia com frequência seja ao se entregar a promiscuidade aqui e acolá talvez seja por isso que você tem acordado com pessoas que você nem sabe o nome ou talvez seja isso que você sonha em fazer mas você não tem coragem mas ah se ninguém fosse ficar sabendo não são somente os homens que podem entrar nesse caminho vocês sabem disso a gente pode não chegar a pontos tão extremos como Salomão chegou é verdade mas muitas vezes a gente usa a busca pela diversão para resolver o mundo de formas mais leves mesmo isso se mostra de inúmeras formas por exemplo a pessoa que está tristinha porque aconteceu alguma coisa e ela fala assim quer saber eu vou para o shopping e eu vou estourar o cartão hoje cartão da Renner sei lá você vai lá e pronto você faz shopping terapia estou triste mas eu fui lá e gastei o que eu nem tinha mas agora estou feliz ou então quando você está triste porque você viu aquele print ou aquela postagem e aí você come um pote de sorvete e não é do pequenininho ragendaz não é do grandão que bom assim dois litros come até o de morango do napolitano que quase ninguém come ou quando você está incomodado com alguma coisa e você fala sabe de uma coisa eu estou pensando é ir para a balada eu vou sair pronto e você vai vida louca e é isso vou tomar um monte de coisa e não sei nem com quem eu vou acordar mas eu vou essas são algumas das possibilidades são várias o mundo dos esportes por exemplo pode ser algo no qual as pessoas se jogam seja a pessoa que não sai da quadra que não sai do campo que está lá o tempo todo seja a pessoa que não sai da TV ou da internet acompanhando treino após treino jogo após jogo mesa redonda após mesa redonda vocês homens gostam de assistir mesa redonda também? com as conversas depois do jogo as mulheres tem muita dificuldade em geral de entender porque a gente não assiste apenas uma hora e meia de jogo mas depois de uma hora e meia de jogo assiste três horas de conversa sobre o jogo para ficar bravo com os comentaristas ainda e falar como fala besteira às vezes eu sei que algumas de vocês também acompanham minha mãe por exemplo minha mãe adora assistir essas mesas redondas às vezes ela me fala filho lá na ESPN hoje estão tal e tal as pessoas assistem lá está muito bom dona Regina é sensacional talvez seja se jogando no exercício seja qual for a última moda das academias da cidade virar pneu subir corrente lutar com um urso sei lá o que o povo inventa aí mas a ideia é quem sabe malhando muito suando muito ficando com barriga de tanquinho aí o coração acalme muitas vezes a gente busca na viagem tem algumas pessoas que são assim elas ou estão viajando ou estão planejando viagem você se identificou? eu sou meio assim sabe como eu gosto de viajar os alemães inventaram até uma palavra para isso chama Wanderlust que é o anseio por sair por aí eu gosto tanto de viajar que quando eu não estou podendo viajar eu fico no Google Earth ou no Google Street View passeando eu falo assim hoje eu vou passear em Praga na República Tcheca aí eu abro lá o mapa jogo aquele bonequinho lá e fico passeando o que será que tem depois dessa esquina? um café vou ler sobre esse café será que é bom? vejo o cardápio e assim por diante sério agora eu estou pensando que eu não deveria ter confessado isso mas já está feito entenda o impulso por diversão ele é legítimo Deus criou um mundo cheio de possibilidades de diversão não é esse o problema como não era o problema o conhecimento o problema é você achar que isso vai ser o sentido da vida quando Deus fez Adão e Eva e os colocou no jardim ele colocou para eles imensas possibilidades para diversão pensa comigo podiam nadar no rio não podiam? tinham vários rios chegando por ali podiam subir na árvore alguns de vocês devem ter já subido muito em árvore podiam andar de elefante certo? imagina os elefantes mansinhos para você andar quinoceronte ia querer andar de quinoceronte jogar bola para os cachorros treinar papagaio comer as frutas fazer amor essas coisas foram dadas para eles mas essas coisas começaram a ser tratadas por nós como se elas fossem a própria vida o problema não é a diversão é achar que a vida está nisso e quando você não resolve como não tem como resolver Salomão está te explicando não vai resolver eu tentei de tudo eu tentei você vai tentar pular de uma coisa para a outra você vai do videogame para o futebol do futebol para o sexo do sexo para a bebida de uma coisa para a outra ou você aumenta a dosagem da coisa vai para algo mais pesado e nós corremos esse seríssimo risco de pular de uma coisa para a outra achando que a vida está nisso acho interessante que às vezes até os descrentes entendem isso deixa eu ler para vocês uma coisa aqui conhece uma banda chamada Titãs já ouviram falar? sim? sim tá são uns veaco mais da minha idade tem uma música deles os Titãs ficaram muito famosos nos anos 80 90 e uma das músicas que fez muito sucesso deles se chama Diversão eles não são cristãos tá mas olha o que essa música diz vou ler a letra para vocês a vida até parece uma festa em certas horas isso é o que nos resta não se esquece o preço que ela cobra em certas horas isso é o que nos sobra ficar frágil feito uma criança só por medo ou por insegurança ficar bem ou mal acompanhado pouco importa se der tudo errado às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo drogas e diversão e tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração e nada disso às vezes diminui a dor e a solidão acho sensacional essa música porque são descrentes dizendo e reconhecendo que a busca louca por sexo drogas e diversão por iolo por viva vida louca ela não resolve ela causa mais solidão ela causa mais angústia e talvez alguns de vocês já tenham andado por esses caminhos e vocês sabem se você não sabe é só porque você ainda está em negação uma hora você acorda outra forma que as pessoas tentam achar a solução além da diversão além do conhecimento é em fazer grandes projetos não é o cara que fala assim ah, eu vou é curtir a vida não, é o cara que diz assim eu vou é fazer grandes coisas na vida e esse também pode estar agindo de um jeito idólatra verso 4 empreendi grandes obras edifiquei para mim casas plantei para mim vinhas fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores comprei servos e servos e tive servos nascidos em casa também possui bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e de províncias provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens mulheres e mulheres verso 10 a gente já leu olha o 11 considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos como também o trabalho que eu com fadigas havia feito e eis que tudo era vapor, vaidade, fumaça e correr atrás do vento e nenhum proveito havia aqui debaixo do sol Salomão resolveu uma outra tentativa e eu vejo muito esse movimento o jovem que vai da vida louca para o não agora eu achei outra coisa eu vou deixar essa vida louca eu vou construir um baita futuro e a vida vai estar nisso e a idólatra também e é isso que Salomão está dizendo não vai resolver se você acha que encher a sua vida de grandes projetos cheios de significado é o que vai trazer a sua vida a algo proveitoso esquece eu fiz tudo ele diz note como é voltado para mim para mim eu fiz grandes obras eu construí grandes casas eu plantei vinhas maravilhosas eu fiz açudes eu fiz bosques eu enchi a minha casa de gente que trabalhava eu fiz meu nome grande eu consegui prata eu consegui ouro eu consegui opulência eu enchi os olhos eu tinha na minha casa tesouros de nações distantes eu fiz um paraíso na terra e às vezes a gente tenta fazer exatamente isso veja, não tem nada errado em você querer ter a sua casa sua casa própria seu cantinho seu quartinho arrumado nenhum problema mas talvez você esteja colocando nisso o seu coração e a esperança de algo duradouro para alguns é isso ah, vou fazer o quarto perfeito a casa perfeita um jardinzinho assim uma banheira de hidromassagem ali eu quero uma salinha de ginástica uma sala de TV maravilhosa com uma telona para eu poder ver filme com a turma uma academiazinha talvez seja esse o seu projeto ou talvez seu projeto seja ter uma empresa legal uma loja um escritório de alguma coisa e você fala eu vou estudar eu vou trabalhar eu vou juntar dinheiro eu vou abrir um grande escritório de arquitetura de advocacia ou um comércio ou o que for e você fala isso vai ser o meu legado isso vai ser o que eu vou deixar para marcar o futuro uma carreira monumental um nome que seja temido e amado uma inspiração para os outros quem sabe um dia até estudem a meu respeito nos livros de história quem sabe eu vire em nome de praça ou de ponte você preferia virar nome de praça ou de ponte praça? praça, né? acho que mais ponte é assim se bem que estádio estádio é melhor que praça o garofolão já pensou que legal um estádio isso é muito legal pra outras pessoas é um corpo espetacular não, o meu grande projeto é ter um corpo perfeito um bíceps poderoso pernas esculpidas o que for ou então uma família poderosa e maravilhosa não, o meu sonho é ter filhos perfeitos que reluzam que as pessoas olham e falam esses meninos são de ouro esses meninos valem tudo você percebe que a gente pode pegar coisas boas como ter uma casa ter um emprego ter uma carreira ter uma família desejos legítimos mas a gente pode colocar a vida nessas coisas e dizendo só se vive uma vez vamos nessa de tal forma que você ache que a vida está nisso ao invés de entender que a vida está no Senhor e você só vai se frustrar porque famílias perfeitas não existem corpo perfeito não existe vai durar só um tempinho já já começa a dar problema empresa perfeita pode ser maravilhosa a sua empresa um dia alguém vai estragar seja você seja seus netos alguém vai jogar no lixo casa perfeita não existe começa a dar vazamento começa a dar isso aquilo aparece rato sei lá Salomão fez uma casa monstruosamente especial com lindo jardim com coisas maravilhosas às vezes a gente tenta viver em mundos virtuais também tem sido uma tentativa muito comum a de eu vou estabelecer algo especial mas em mundos virtuais seja por exemplo a pessoa que vive como já mencionei em jogos eletrônicos e lá você habita e lá você tem uma vida significativa e lá você sente que ali eu sou alguém às vezes em jogos de tabuleiro analógicos ou mesmo nos esportes como já mencionamos e você vive assim não a minha vida a vida mesmo é quando eu estou ali deitado na areia da praia tranquilão por algumas horas lagarteando felizinho cabarão não tem nada de novo nisso gente essa é a busca humana desde sempre quer ver? eu quero mostrar para vocês como é antigo isso já mostrei a partir de Salomão mas eu quero que você veja que que nós e a geração de vocês que não que é mais nova que a minha e a que virá depois de vocês no fundo estão buscando as mesmas coisas que Salomão já buscava talvez com um pouco de upgrade ou diferenças novas tem um poema de um homem chamado Manuel Bandeira um dos grandes poetas do Brasil lembra desse nome na escola? médio? sim Manuel Bandeira eu quero que você escute o poema dele que se chama Passárgada que é uma terra imaginária com a qual ele sonha em estar vê se os anseios que ele descreve não são os mesmos de Salomão e os mesmos da gente ele fala assim vamos embora para Passárgada lá sou amigo do rei lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei vamos embora para Passárgada vamos embora para Passárgada aqui eu não sou feliz lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana a louca da Espanha rainha e falsa demente venha a ser contraparente da Nora que eu nunca tive e como farei ginástica andarei de bicicleta montarei em burro brabo subirei do pau de sebo tomarei banhos de mar e quando estiver cansado deito na beira do rio mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar vou-me embora para Passárgada em Passárgada tem tudo é outra civilização tem um processo seguro de impedir a concepção tem telefone automático tem alcaloide à vontade tem prostitutas bonitas para a gente namorar e quando eu estiver triste triste de não ter mais jeito e quando de noite me der vontade de me matar lá sou amigo do rei terei a mulher que eu quero na cama que escolherei vamos embora para Passárgada percebe que o anseio de Manuel Bandeira não é muito diferente do anseio de Salomão não é diferente do nós viver num lugar onde as coisas funcionem bem onde a gente encontre coisas que sejam duradouras os simples prazeres da vida façam sentido e de alguma forma o anseio por essa terra faz a gente pensar principalmente nos dias escuros como ele descreveu aqui talvez algum de vocês já tenha passado por dias bem escuros com sentimentos parecidos com esse qual que é a solução é você pular de uma coisa dessas pra outra ah eu vou dar diversão pro conhecimento pros grandes projetos volto pra diversão agora que eu tenho dinheiro Salomão tá te alertando não nenhuma dessas coisas vai resolver e o seu coração vai continuar com os mesmos desejos ruins o YOLO desse jeito o só se vive uma vez desse jeito não funciona não funciona mas tem um jeito que funciona é o que tá aí em Eclesiastes 12 abre comigo lembra-te do teu criador nos dias da entomocidade antes que venham os dias os dias maus gente dias maus virão pra vocês tá sejam os dias em que o corpo começar a falhar e você perceber que o declínio começou e não vai ter volta sejam dias maus mas que venha a juventude dias em que você fica com vontade de apagar a luz dias em que você pensa continuar pra quê Salomão hoje te alerta não tenta achar nas coisas criadas a resposta é no criador que você vai encontrar é no senhor se voltando pra ele que você vai encontrar a solução para teu coração não ceder no dia mau e o mais interessante é que quando nós através de Jesus Cristo buscamos no criador a resposta para o dia mau as coisas aqui da terra começam a adquirir uma nova doçura o conhecimento por exemplo pode ser aproveitado de verdade porque ele não é visto como a solução do problema ele é visto como uma dádiva a diversão a legítima claro ela não é vista mais como o caminho para viver ela é vista como um presente daquele que nos deu vida e falou vai lá aproveita as coisas boas não as pecaminosas mas as boas a comida a bebida a amada o perfume o futebol você vai começar a ver que os projetos que você pota no seu coração podem ser valiosos sim desde que você não ache que a vida está neles mas que você os faça para a glória do Senhor sua família sua carreira seu emprego sua casa sua empresa seu corpo eu vou fazer isso não porque a vida está nessas coisas mas porque o Senhor que em Cristo me deu vida me dá essa possibilidade o segredo para você não desperdiçar a sua vida é esse lembrar do Senhor desde cedo você só tem uma vida e você pode vivê-la para algo que vai acabar sendo um desperdício mas Salomão já passou por isso e ele te alerta hoje perde tempo não seu bobo viva desde agora para algo que tem valor eterno e se você viver para algo que tem valor eterno meu irmão minha irmã você não vai viver só uma vez você vai viver para sempre aleluia vamos orar Senhor nós te louvamos porque a tua palavra brutalmente tira as nossas ilusões acerca do que é esta vida e ao mesmo tempo ela aponta para a resposta louvado seja o teu nome faz do Senhor gente que ama o Senhor desde cedo em Jesus oramos amém oo amém dyn